Olá a todos, o meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje vou ter à conversa comigo alguém muito especial, vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Vamos explicar porque é que este tratamento, os tratamentos de fisioterapia pélvica, são um tratamento amigo da mãe, mas também é amigo do bebê. E pronto, para conversar um bocadinho sobre esse tema, vamos chamar à conversa a Esmeralda. Vamos cá então. Convidar a Esmeralda. Acho que já foi enviado o convite. Agora sempre um bocadinho, é normal. Vamos lá. Mas agora é só aceitar. Pronto. Ficam ao contrário, não me faz mal. Então. Aceitar. A gente está um bocadinho tem modo, às vezes acontece, mas assim, ela por seu lado, eu faço o pedido, ela por seu lado faz o pedido dela também. Aleluia. Aleluia. É mesmo assim, Esmeralda. É mesmo assim. Só que eu agora não consigo ver a Patrícia. Não? Não. Eu consigo te ver. Eu consigo te ver. Não sei. Não sei. Deixa-me... Deixa-me... É que eu te posso ajudar. Deixa-me ver. Não tens aí nenhuma secção de vídeo? Se calhar tens a câmera... Ah, não. Sim, tens a câmera ao contrário. Se viraste a câmera ao contrário. Não, não consigo. Não consigo ver. Não consigo ver. Pronto. É da maneira que eu também não te assusto. Já me visto. Há um bocadinho que eu já vi a ver. Só que eu não sei. Depois de ficar gravada, eu não sei se... Porque eu depois enviei convite. Está tudo certo? Sim. Está tudo certo. Estamos em direto. Estamos... Toda a gente vê. Pelo menos aqui está tudo certo. Deves ter algum elemento. O que está... Está desligado. Depois vamos ver isso com atenção. Mas acho que para o directo não faz mal. O importante é me ouvir. Ouve-me bem. Sério? Ouve. Sério. Queres tentar? Queres tentar aí nos botõezitos. Deixa-me... Não. Estás a ver aqui? Não. Aqui. Eu voltei a aparecer aqui lá para mudar a câmera. Não sei. Não. Aqui não. Também não. Aqui não. viraste a câmera ao contrário. Olha, uma prova que ela está... Estamos aqui no meio de consultas. Apareceu a marquês. Pronto. Não. Não conheço. A Esmeralda. A Esmeralda é a nossa fisioterapeuta pélvica. É uma pessoa incrível. É um prazer... Foi um prazer conhecê-la e é um prazer também apresentá-la aqui. Trabalhar na área da fisioterapia pélvica não é para todos. Isto na minha opinião. É preciso uma sensibilidade especial e pronto e tu tens essa sensibilidade, tu defines-te como uma apreciadora do que é simples e eu confio-me que a minha humanidade, tu realmente, tudo que seja paz, acho que tu consegues transmitir e tu própria também refletes bastante esta tua filosofia de vida. Esmeralda, a criança não me conhece. Como é que tu te apaixonaste por esta área? A fisioterapeuta pélvica na gravidez. Vamos falar especificamente na gravidez. Embora a formação em si é mais global. Sim, sim. É muito mais que a gravidez, sim, sim. Como é que eu me apaixonei por esta área? Então, isto foi muito em busca... da minha filha, que não foi assim tão linear e tive que mergulhar no meu desenvolvimento pessoal e estudar-me mais a mim como mulher. E ao ir ao encontro do meu desenvolvimento pessoal, acabei por entrar no yoga, no yoga e dentro da Ayurveda e dentro da Ayurveda é que fui entrar dentro da saúde da mulher e depois dentro disso disse por que não ir então também juntar com a fisioterapia esta minha paixão que acabou por surgir dentro muito da saúde da mulher. e fui em busca da fisioterapia pélvica, sim. Porque eu, nas minhas consultas, acabo por ser fisioterapia pélvica, mas também me ponho muito do outro lado da secretária ou da marquesa. a tal sensibilidade que falaste, Patrícia, e que acaso faz toda a diferença e foi muito por aí, sim. E falaste que realmente foi na tua busca do teu eu, do teu trabalho interior, da tua necessidade de te conhecer, que seguiste este caminho. Esmeralda, as mulheres, não foste só tu, não és só tu que, lá está, que estás fazendo este percurso, acreditas que há uma grande diferença de autoconhecimento, há carência, assim, nesta área específica, estamos a falar então da fisioterapia pélvica, que as mulheres desconhecem o seu corpo, o seu eu, o que é no fundo a sua saúde na área da fisioterapia pélvica? Sim, isto porquê? Porque nós estamos muito programadas a ter que fazer, fazer e não a ter que ser e sentir. E a própria sociedade acaba por nos impotir isso, não é? O fazer e nós muitas das vezes nem nos ouvimos a nós próprias e nem nos conhecemos a nós próprias, porque quase que muitas das vezes nem temos tempo para o toque, por exemplo, para parar, para... e isto é muito... a fisioterapia pélvica também muito, ou pelo menos eu nas minhas consultas, acabo também por frisar isso, que temos que primeiro que nos conhecer então, por exemplo, no parto. No parto temos que saber, por exemplo, o que é uma pélvis, como é que uma pélvica funciona, não temos que saber propriamente a anatomia, não é? Mas temos que saber que onde é que ela se localiza, temos que saber que ela não é um bloco, que é constituída por vários ossos, que é constituída por várias articulações, e isso é auto-aconecimento, não é? Porque é isto que nos vai também dar confiança na altura do parto. Lá, já está. A gravidez, e que finaliza depois no parto, não é? Acabamos por também ter uma mulher que vê o seu corpo, não é sofrer, eu não queria usar o termo sofrer, mas sofrer alterações, não é? Se modificar, vendo o seu corpo se modificar, se calhar então lá está, será de extrema importância se conhecer, para depois saber usar corretamente, exatamente, não há bem o correto, é o que for necessário fazer, o que a mulher estiver a sentir para o momento do parto. Esmeralda, tu tens várias consultas direcionadas para a mulher grávida, para o casal que está à procura, está à espera do seu primeiro filho, num caso só fisioterapia pélvica, ou tens outras consultas, como é que, o que é que tu ofereces à mulher? E ao que lado? É assim, eu, pronto, dentro da fisioterapia pélvica, pronto, direciono, temos uma primeira consulta, a primeira consulta, normalmente aconselho depois da primeira ecografia, que é para saber se está tudo ok, ou seja, coincide com o depois do primeiro trimestre, também considero que o primeiro trimestre é um trimestre de introspecção, de transformação, então é preciso estar mais quietinho e resguardada. Depois, no segundo trimestre, já assim, um bolso de energia, já temos uma consciência de que se maior que estão grávidas, e então, vamos dar a fisioterapia pélvica. E aí fazemos uma avaliação, pronto, dentro da avaliação vemos também o que é necessário, discutimos objetivos, e se não, digamos assim, que não há nada em concreto para tratar, há todo um trabalho para fazer dentro disso. e depois, a partir das, ou seja, dentro das 28, 30 semanas, faço tipo uma preparação para o parto. Eu não gosto muito de falar do curso de preparação para o parto, é um preparar para nascer, em que engrove também o pai, acho muito importante o pai também vir a esse tipo de consultas, e que acho necessário, e então, ele também acaba por vir, se quiser. Depois, também tenho as consultas de drenagem linfática manual, tenho também as massagens de relaxamento, porque fala-se muito hoje em dia também de movimento, movimento na gravidez, mas também temos que saber relaxar, muito também de, quando, por exemplo, eu acabo por ajudar nas consultas de, por exemplo, com o parceiro, em que, por exemplo, no início pode-se, principalmente quando é administrada a epidural, muitas das vezes a mulher não consegue logo fazer movimentos, então, também, por que não o parceiro também ajudar, e ela está numa postura mais de relaxamento, no cubito lateral, e então, aí, ser o parceiro, fazer e ajudar neste, neste sentido. E, 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 e penso que, 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 que é isso que, que oferecemos. A nível de consultas, a nível de consultas, para a gravidez daquela parceira, maioritariamente, acho que não me esqueço nenhuma também. Acho que é por aí. Olha, acho que, acho que é um ponto muito importante, para haver dilatação, para haver parto, o corpo precisa, efetivamente, de relaxar. relaxar, é, é a hormona, todas as mudanças, hormonais que, 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 que acabam por, por estar perdidos. Sim, sim. Eu, 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 nas minhas consultas, dou, então, faço tudo, faço primeiro uma consulta também com, com, só a grávida, e depois venha a grávida com, com o companheiro, ou companheira, e depois aí, já me perdi no exercício. Ah, e também, para falar isso, que eu parto não é só o movimento, e aí dou estratégias também de, de posturas, de relaxamento, porque o corpo também precisa de descansar na altura do parto, do, do parto, entre as contrações, e aí também eu dou exemplos de, de posturas de relaxamento, com uma bola, assim, a bola, tudo muito nesse, nesse, nesse sentido. E, e às vezes, não se fala nisto, fala-se que o parto é movimento, sim, de todo, mas também, o, o, o corpo também precisa de saber descansar e quando abrandar, porque é para recuperar-nos energia. Portanto, nas consultas de fisioterapia pélvica, ensinas, fazem, então, um ensinamento, ajudas as mulheres a identificarem o seu corpo, portanto, têm consciência corporal, conhecimento, consciência corporal, fazem também um trabalho de relaxamento. O que é que trabalham mais nas consultas de fisioterapia pélvica? E o que é o certo de fisioterapia pélvica? Estamos a falar. Então, é uma área da fisioterapia, não é verdade? Sim. Então, eu, pronto, quando falo, por exemplo, na gravidez, a fisioterapia pélvica pode ajudar em toda a gravidez, não é? Não só como prevenir, mas também para tratar desconfortos ou disfunções que possam aparecer. E, então, também proporcionar um parto dinâmico. Mas, digamos que não é só... Fisioterapia pélvica não é só exercícios, não é só massagem pernial, não é... Porque, às vezes, também tem-se muito esta ideia de fisioterapia pélvica, é só massagem pernial e é só exercícios de Kegel. Depois também entram aqueles exercícios de Kegel. E é muito mais que isso. Lá está. É ouvir o corpo, saber ouvir o corpo, saber as necessidades que o corpo tem. E quando há ausência de queixas, nós também começamos a fazer todo um trabalho de espaço e de equilíbrio entre as estruturas. As estruturas ligamentais, articulares e musculares. Isto para quê? Para um melhor crescimento ao nível uterino. Para que o crescimento uterino ocorra de uma forma muito harmoniosa, ok? Que é para darmos também espaço ao bebê de que temos. Isto porquê? Porque se este crescimento uterino não estiver a acontecer da melhor forma e estiver a criar tensões, este bebê também vai acabar por estar mais trito em termos de movimentos. E vai criar... Vamos ter um bebê mais tenso. Pode buscar esta ideia para mim. Para a ideia, eu acho. É importante. Lá está a relação do movimento. O movimento é essencial na gravidez. Não só para a mãe, mas também para o bebê. Aliás, quem teve um bebê que estava pélvico sabe que o bebê terá que fazer uma ecografia às ancas após umas semanas do nascimento, porque uma posição pélvica, isto é um bebê que está sentado, que não conseguiu assumir a posição cefálica, é um bebê que está comprovado que o crescimento da ânica pode ficar prejudicado e podemos ter então uma má formação da ânica, podemos dar o nome de ilustração congênita da ânica ou então uma ligeira desplasia. E são tudo provocados por más posições intrauterinas. Há bebês que estão pélvicos e que não conseguiam se posicionar cefálicos, mas que a mobilidade que a pélvica da mãe foi permitindo, o mesmo a barriga, as tensões do próprio útero, dos ligamentos uterinos, foi permitindo ter algum grau de movimento e de conforto que impediram que a ânica tenha alguma má formação, que tenha crescido de forma errada. Nem todos os bebês que estão pélvicos têm uma ligação congênita da ânica, alguns sim. Porque sabem que realmente posições mantidas podem levar a essa alteração de formação da ânica. Como também podemos ter problemas com o torcicólogo, se o corpo da mãe oferecer resistência ao movimento do bebê, também podemos ter o aparecimento de alguns torcicólogos. Há inclusive bebês que nascem por cesariana. Estamos a falar de cesarianas que não são partes vaginais, são cesarianas, que já nascem com o próprio crânio, com alterações de forma. Portanto, o movimento, o se tratar, o ir eliminando pontos de tensão no corpo da mãe, é um espelho para o bebê. Portanto, o que acontece na mãe também está a acontecer dentro da barriga. Se a mãe tem dor de costas, se a mãe não se consegue mexer, se a mãe tem uma grande retenção de líquidos, por exemplo, isso já nos vem a dizer que temos a componente hormonal que vai potenciar o aparecimento do edema, mas também nos diz que a nível intrauterino, aquele bebê está sob uma grande pressão. Significa que toda a vascularização que vai para os membros inferiores também está ali comprometida. E se a vascularização não está a dizer que temos dificuldade em passar, se fazer umas trocas linfáticas, etc., em condições, o próprio bebê também estará certamente com um grau de tensão muito, muito grande. E vamos ter o quê? Vamos ter alguns bebês que têm um tricicolo que se consegue diagnosticar por ecografia, ou então, a nível da ecografia, o pescoço tem que estar bem, o esternoclé, não queria estar a ousar, temos musculgana mesmo, mas que é importante as pessoas saberem. Há um músculo, se chama esternoclé, de um astoideo, que é referência para se identificar um tricicolo. Então, faz-se uma ecografia para o bebê e identifica-se se o tamanho, se tem algum modo e se o tamanho, a espessura do mesmo está alterada. Mas há bebês que fazem ecografia, está tudo certo, no entanto, continua a ter uma preferência rotacional para um slide. Tanto a cabeça, ou então o próprio tronco. Há bebês que nascem com o corpo a fazer um verdadeiro ser. isso vem de dentro da barriga, ok? Muitas vezes até nasceram de cesariana porque não conseguiram passar, se estavam, por exemplo, se estavam com bastante inclinação cervical, não conseguiram o encaixe, não conseguiram nascer pelo canal, passar pelo canal da barriga e recorreram-se a uma cesariana. E, lá está, são bebês que nascem até por cesariana e, ao pulgar o bebê, notamos assim, trias, inclinações do pescoço, do tronco, zonas do corpo mais rígidas e isso, lá está. Poderíamos ajudar um pouco a que isso não ocorra com tanta frequência, nem de forma tão intensa, se a mãe conseguisse dar mais mobilidade, se conseguisse retirar pontos de atenção, isso é tudo a área da fisioterapia pélvica. Portanto, sem dúvida, o tema aqui nós estávamos a conversar sobre a fisioterapia pélvica e que realmente tem benefícios, traz benefícios tanto para a mãe como para o bebê. E, de forma assim, muito rápida, acho que quem está por aí conseguiu perceber, realmente uma coisa, mãe e bebê estão interligados, não só através do cordão umbilical, mas um mexe, o outro também mexe. Esmeralda, há alguma contraindicação se fazer consultas de fisioterapia pélvica durante a gravidez? Há alguma contraindicação? Propriamente, se dita, não... Porque é assim, isto da fisioterapia pélvica, nós acabamos por trabalhar, por exemplo, também em termos de mobilidade, por exemplo, há alguma contraindicação em que seja dito de algum repouso, nós conseguimos também dar a essa mulher alguns exercícios de uma forma mais serena, de uma forma mais... com alguma mobilidade, mas dentro das limitações que ela apresenta, e até é necessário que haja essa mobilidade. Sim, sim. Porque lá está, temos que adaptar, a fisioterapia pélvica não é algo que eu diga assim, é assim para dar a gente, ok? Então eu tenho que adaptar a pessoa que tenho, a mulher que tenho à minha frente, e adapto a essa mulher, independente do que ela possa apresentar. E vou estar trabalhando com isso. Mesmo que tenha ali algumas restrições, trabalho com essas restrições, nesse sentido de também dar-lhe mobilidade. Portanto, se a mulher estiver em casa, mesmo estando limitada, a fisioterapia pélvica pode ajudar sempre, não é verdade? Sim, sim. Seja através das aulas de preparação para o nascimento. Exatamente. Seja transmitindo informação. E dar-lhe conforto também, nesse sentido também, lhe trazer um bem-estar e conforto, porque se ela estiver bem, tudo à volta está bem e o bebê também está bem. E então temos que também estar a pensar muito nesta parte do bem-estar e do conforto da grávida. Exatamente. Estão grandes dúvidas. Estava-me aqui a relembrar de uma relação, simplesmente, e do medo que algumas mães têm, em que é ok, eu tenho dor, mas vou aguentando esta dor. E esse é a coisa, esse é o beijamento secar mais errado que pode haver. Primeiro pela relação que falamos há um bocadinho, se a mãe tem dor, se não está bem, o bebê também não vai estar, não vai estar confortável, não vai ter liberdade de movimento. Pode até inclusive o impedir de se colocar numa posição cefálica. Para além disso, se eu estou com medo, se eu estou com dor, como é que ficam os meus músculos? Ficam tensos, certo? E se ficam tensos, não vou dilatar. Não me vou preparar para o pato. Viste, não viste, mas caiu muito foda. Fazes-te muito bem, não usa ações. A Esmeralda diz-me uma coisa, a fisioterapia pélvica pode ajudar, desde que estejam pélvicos, a se colocar numa posição mais favorável, a se colocar cefálico? Sim, através da mobilidade pélvica podemos fazer com que esse bebê acabe por ter uma melhor direção. Porque lá está, o bebê não é, o bebê não é, eu vou citar agora a Mariana Roda, não é um prédio, é um parafuso e ele tem que fazer muitos movimentos pelo canal de parto. E nós também podemos fazer com que haja, através da mobilidade pélvica, direcionar esse bebê para uma postura mais favorável. O que eu noto muitas das vezes é porque nós bloqueamos muito esta zona. Eu acho que é muito também nós europeias, bloqueamos muito a nossa pélvis. Por exemplo, as africanas já não é muito assim. Tem uma constituição diferente. Sim, também, também, também. Mas nós temos muito isto enraizado em nós, que acaba por ser muito sexual, digamos assim, muito... Então temos que... Eu às vezes digo em consulta, temos que trazer a Shakira, a Beyoncé que temos dentro de nós, que é muito isto. E sim, podemos e devemos trabalhar toda esta parte da mobilidade para dar também esta mobilidade a este bebê, e este bebê também conseguir-se, como já tínhamos falado anteriormente, a nível intrauterino. Sim, 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 sim. Também para ele ter a mobilidade que necessita. Desmeralda, existem imensas consultas, existem muitas salas de preparação para o parque. Já disseste, a tua não se chama assim. O que é que diferencia as tuas consultas das restantes? Para já, bom, queres dar o mesmo nome, portanto... Para já, eu como não te vejo, a sério, estou aqui. Ah, desculpa, desculpa, isso é extra. Geralmente eu muitas vezes faço expressões esquisitas e acabo a falar. Estava-te a perguntar, estava-te a perguntar, estava-te a perguntar assim, se não dás o nome de consulta de preparação para o parque ou aulas de preparação para o parque? Uma razão simples, as tuas consultas são um bocadinho diferentes das restantes aulas de preparação para o parque. O que é que diferencia as tuas consultas das consultas de preparação para o parque? Olha, é assim, a minha preparação para o parque, entre aspas, acaba por se complementar com o curso, por exemplo, ministrado pelos cinco primeiros no Centro de Saúde, acaba por ter um complemento, complementam-se os dois, ok? Um não invalida o outro. Eu acabo por fazer assim, a partir das 28, 30 semanas e depois faço em duas semanas. Ou vamos supor que começamos, por exemplo, às 30, às 32, às 34, assim, mais ou menos, não é? Dentro destas semanas. E em que acabamos por explorar muito a parte da respiração, a parte do autoconhecimento. Acabo por falar muito de conhecermos a nossa pélvis, o mapeamento da pélvis. também sabermos o que é que o nosso corpo necessita. Muito, muito dentro de permitir aos pais ficar mais tranquilos e saber ouvir o nosso corpo, principalmente também, não é? Que vai-se frente a alterações ao longo de um período de tempo. E muito direcionados para o corpo, para o corpo da mulher, para conhecer o corpo da mulher. E muito através da respiração, da mobilidade pélvica, e fazermos toda esta parte de exercícios e de autoconhecimento. E dentro também com o parceiro. Isto porquê? Porque depois falámos também dos árbitros da pélvis. Para quem não tem... Força, força. Era da mobilidade. Então, a pélvis tem, digamos, três... Normalmente se fala de estreitos, eu não gosto muito da palavra de estreitos, porque se não é estreitos pensa-se que é muito estreito, então eu falo de árbitros. Dizemos três árbitros, o árbitro superior, o árbitro médio e o árbitro inferior. E dou todo exercícios e estratégias para, quando o bebêzinho está a passar, estar mais semelhante para um árbitro do que, por exemplo, para outro. Porque nós, num árbitro superior, nós temos que abrir aqui as asas dos ilíacos. E depois aqui os nossos ilíacos vão se juntar. E há aqui posturas que nós podemos fazer para que isto aconteça. Depois, num arco mais inferior, é ao contrário. Os nossos ilíacos têm que se juntar e os ilíacos têm que se abrir, digamos assim. Sim, e o sacro também, o sacro também é muito importante. O cóccix também é muito pequenino, mas também tem que ter movimento, ok? E é toda esta biomecânica a nível do parto que dou muito nestas... Preparar para nascer nesse sentido. Depois também falámos da massagem pernial. Parece que serve a massagem pernial, Isma Randa, é que há pessoas que não sabem. É uma massagem pernial, é uma massagem que serve para flexibilizar os músculos do padrimento pélvico. É por onde o bebê vai, eles pertêm-se a se relaxar porque o bebê precisa de os atravessar, certo? Exatamente, porque os músculos do padrimento pélvico, agora vou buscar outra minha pélvice, é a base aqui da nossa pélvice e ele tem que passar por esta zona. E uma das vantagens da massagem pernial é flexibilizar toda esta musculatura para não termos uma musculatura aqui rígida. E isso vai ajudar a que esta musculatura fique mais flexível. Isto pensa-se só que os músculos do padrimento pélvico têm que ser fortes, mas eles não têm que ser só fortes, também têm que ser flexíveis. Isto como qualquer músculo, ele tem que estar... Fala-se muito em fortalecer, 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 mas também tem que falar em relaxamento. Porque isto, os músculos lá está, têm que ser fortes, mas também têm que estar na sua amplitude máxima de relaxamento. E a massagem pernial vem muito para ajudar neste sentido. Muito bem. E os obstetras recomendam fisioterapia pélvica na gravidez? E como tem encontrado? Já estou, já encontrei um bocadinho tudo. No outro dia até tive uma grávida que me trouxe um creme que foi receitado pelo médico obstetra para a massagem pernial porque sabia que andava em fisioterapia pélvica. E eu, uau! Claro! Portanto, sim, alguns, sim, começam também a ter... Nós próprios acabamos por nos dar a conhecer porque eles também, se a gente não der a conhecer, eles também não sabemos que nós existimos, não é? E então eles já estão, já acabam por nos conhecer e, sim, já tive casos assim engraçados relacionados com isso, sim. Muito bem. Andámos no caminho da morança. Andámos no caminho da morança. Andámos no caminho da morança. Estou de vez com o estado, mas acredito que é assim que o caminho vai se percorrendo. E é assim que chegamos a mais pessoas e mesmo a outros profissionais de saúde. Esmeralda, estamos a chegar aqui ao fim da nossa live. Não sei se queres falar de mais alguma coisa que para ti seja importante ou... Não? Claro que há sempre alguma coisa que vai ficar por viver e dizer, mas como é que temos isto? Vamos ter mais! Vamos ter mais! É só... Por exemplo, a massagem para mim não daria para uma live inteira, só sobre o tema, um bocadinho mais aprofundada, com um bocadinho de ensino, etc. Para um plano, o meio daria perfeitamente para uma live. Aqui é só, é só mesmo uma conversa muito pela rama do que é a fisioterapia. Pélvica, para mim era importante ter falado de exatamente tudo o que tu dissestes, que é necessidade de uma verdade, necessidade do autoconhecimento. Para mim, que faz não só na área da fisioterapia pélvica, como em tudo. Muito! Nós somos seres que pouco nos conhecemos e... E pouco nos tocamos, não é? Não nos tocamos. O abraço é um abraço muito curto. São dois beijos, não é? Não é dois beijos. Já está! É... É... Tem mais? Sim, sim, sim. Eu insisto também muito nesta parte também de trazer o companheiro, companheira, no sentido de que... Porque muitas das vezes, é o que eu digo, conheço, saibam onde o tocar, às vezes, por exemplo, tocar no ombro, porque se calhar para mim pode não ser agradável. E comecem a fazer esse mapeamento entre vocês, de que o que é que prestar mais conforto, o que é que... Por exemplo, eu às vezes falo também nas afirmações positivas. Um curso de preparar para nascer falo nas afirmações positivas. Há pessoas que funcionam as afirmações positivas. Há outras que não funcionam também os olhos essenciais. Há pessoas que dizem, ah, não, 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 não. Portanto, o próprio companheiro também tem que... Tem que nos saber conhecer para nos poder ajudar. Não é? Não é na altura do parto que nos vamos... Olha, se calhar aí não toques porque eu não gosto. Então, trazer também o companheiro. E depois é super engraçado ver o casal em consulta. Mesmo há uma postura que é tipo dançar, slow dance. E eles veem-se tipo ali quase um ou outro quase ali quase a tocar-se. E como que ficam ali um bocado constrangidos porque eles estão ali, não é? Sim. Mas também é como ser uma altura do parto, não é? E depois há muito isto que depois... Que é o que eu digo também, trazer um ambiente favorável para a altura do parto. As luzes também estarem mais tenues. Não nos abstrairmos também de termos noção de que às vezes podem entrar e sair. E abstrairmos disso porque nós também queremos ativar aqui muito o sistema nervoso parasimpático. Não queremos estar no sistema nervoso simpático. O que isto às vezes é muito complicado porque estamos no... No fazer, no pensar, no... E o parto é mesmo o deixar ir. E nós mulheres também temos muito isto de querer conseguir controlar. E o parto é mesmo... Não temos controle, não é? Temos estratégias que nos ajudam a conhecer-nos e a saber que certas posturas vão nos ajudar. Mas deixar muito... Ah, e lá está. Eu também tive muito em consulta que eu dou as posturas e ensino as posturas. Mas não fiquem só nisto de... Em algum momento podem não crerem, podem mudar de ideia. Exatamente, exatamente. Acho que lá está. O deixar-te doir e falaste muito bem. Desculpa estar até em... Não, 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 não. Eu digo isso porquê? Porque é transversal. Eu trabalho maioritariamente com pediatria. É aqui. Há alguma formação na área da fisioterapia pélvica, mas o meu foco é pediatria. E o que acontece com a mãe, acontece com o bebê. E o deixar fluir quando tu falaste. E bem, é de extrema importância. Acho que deve-se desmistificar aqui um ponto. que é... O parto não tem que ser rápido. Começa por um outro. O parto não tem que ser rápido. Não tem que ser rápido. Não tem que ser logo ali. E é preciso o seu tempo. É preciso aquilo que tu estás a falar. E muito bem. Que é conhecer o corpo. Sentir onde está... Ok, eu estou a sentir pressão aqui. Vou tentar-me colocar esta posição que eu já experimentei na consulta de fisioterapia pélvica. Ok, vou tentar. Ah, não era bem isto que eu... Não é bem isto que o meu corpo está a precisar. E não faz mal. Exato. E não faz mal. É que temos equipas... Temos equipas treinadas para acelerar a coisa e para ter tudo sob controle. Não. Mas é importante isto. É deixar-vos-lhe dar tempo. Porque o bebê também precisa do seu tempo. Posso-vos dizer que os bebês que eu tenho em consulta com grandes padrões de extensão que são bebês que se esticam imenso para trás. São bebês que tiver um período expulsivo muito rápido. Um período expulsivo muito rápido. Não permite ao bebê ter o seu motivo também. de, ok, eu vou cruzar, vou deixar, vou inclinar o meu tronco um pouco, vou inclinar para o outro lado, vou mudar a cervical. E não têm isso. Então são expulsos. Há um tempo expulsos da barriga da mãe. Não. Portanto, lá está. O que estávamos a falar, queridas-me realçar que é o caminho certo. É o caminho certo, é o caminho do tempo, do conhecimento do corpo, da tranquilidade no casal, que é importante. Não pode haver medo. Só medo, não há dilatação. É, eu estava a falar um bocadinho bem. O sistema nervoso simpático é o nosso sistema de alerta. E se eu estou em alerta, porque tenho medo, porque tenho insegurança, porque experimentei uma postura e eu só sabia aquela postura e um dia experimentei e está a correr mal. Eu entro em pânico e tenho uma necessidade disso. O corpo sabe o que tenho que fazer. Sim, sim. Ou se calhar aquela postura que me falaram, se calhar a fisioterapia para eu fazer assim, se calhar a outra. E lá está. Isto, o dar a conhecer várias posturas também ajuda o casal nesse sentido. Ou às vezes eu até entrecadava e ouço assim, estás a ouvir o que a fisioterapeuta está a dizer? Depois tu me esqueças. Porque eu agora, eu esta gosto, mas esta me gosto tanto e é tão... Mas tu pode ser que eu depois, na altura, me... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Chega um ponto lá está. As pessoas têm ideia que parir, não? Ter o bebê é sempre igual e sempre na mesma posição. Isso foi editado pelos ginecologistes. Não foi editado pelos ginecologistes. Não, desculpem pela equipa. Estava dando grande disparate pela equipa que estava por trás. Agora já não temos equipas assim, graças a Deus. Portanto, já temos equipas mais respeitadoras no Bloco Parts e estamos a caminhar para partes mais fisiológicas. Isto dá para outra live, em termos de... Está bem, está bem. Está bem, está bem. Eu queria-te agradecer por estares aqui, por despenderes o tempo. Talvez goste de ouvir, se quiser deixar algum comentário, alguma questão, vamos responder-o agora ou depois. Estaremos por aqui. Temos todo o gosto em ajudar. e, por meio assim, um pouquinho mais de informação, toda a passagem de informação na área de conhecimentos extras. O conhecimento é poder e nós temos mulheres, homens e casais. Estou lá, está bem também. Não é só o homem e a mulher, agora e desde sempre. São duas pessoas, são dois seres humanos e precisam de algum grau de conhecimento para poderem tomar as suas decisões que serão sempre suas. E estaremos cá para ajudar só. Não é verdade? Pronto, dá-lo. Mais alguma coisa? De repente, acho que está, mas é o que eu digo, depois vou dizer, mas tinha que falar. Tinha que falar. Tinha que falar. Já falamos. E outra live, está bem. Um beijão para ti. Obrigada. Um beijão para ti. Obrigada. 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 Obrigada.